Milhares de pessoas no mundo inteiro se queixam de azia, né? É comum sentir um desconforto ou queimação no peito ou na região superior do estômago devido a essa condição. Ela comete tanto homens quanto mulheres e pode ter diversas causas. Em alguns casos, ela pode ser um sinal de refluxo ou gastrite. Nossa, Estefânia, tudo isso? Isso mesmo. Hoje a gente recebe a gastroenterologista, a doutora Jocely Santos, que vai esclarecer pra gente o que é refluxo, o que é gastrite, doutora? O que é azia? Eu posso ter, eu posso não ter? O que tá acontecendo comigo? Bom dia, doutora Jocely. Prazer mais uma vez receber a senhora aqui. Um sucesso quando a doutora Jocely vem aqui, gente. Tem uma legião de fãs ela aqui. Doutora, é um tema realmente comum, né? Mas muito importante da gente estar trazendo causas, efeitos, tratamentos também, né? E a gente já começa aqui perguntando pra você, o que que é de fato a gastrite? É a mesma coisa da azia? O que que leva uma coisa a outra? Primeiramente agradecer o convite, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A azia, ela é um sintoma. A azia é um sintoma? É um sintoma, que é comum, tanto a gastrite, quanto a doença do refluxo. Ah, que são duas entidades diferentes. Mas você pode ter, tanto na gastrite, como na doença do refluxo, esse sintoma que o paciente chama de queimação. Então é muito frequente no consultório do gastroenterologista, aquele paciente que chega e diz, doutora, eu sinto um queimo. É como se fosse um fogo aqui no meu estômago. E é esse sintoma, nós denominamos de azia ou pirose. Azia ou pirose. Que é essa sensação da queimação. Enquanto que a gastrite é a patologia, é a doença, assim como o refluxo também se configura como uma doença, no caso a doença do refluxo. A gastrite, ela é então o que? É nada mais, nada menos do que uma inflamação das paredes internas do estômago. Então essa terminação, ite, ela é comum a várias patologias, a várias doenças. Apendicite, é a inflamação do apêndice. Colite, é a inflamação do colo. Pancreatite, do pâncreas. Quando tem o ite, já é a inflamação de alguma parte, algum órgão do nosso corpo. Exatamente. Então no caso da gastrite, é a inflamação da parede interna do estômago, chamado gastros, por isso gastrite. Enquanto que o refluxo é a volta do conteúdo ácido de dentro do estômago para o esôfago. Então quando esse ácido, por alguma causa, algum mecanismo, ele volta causando essa sensação de queimor nessa região retroexternal, nós chamamos então de doença do refluxo. Do refluxo. São entidades, como você falou, diferentes. Gastrite, refluxo, mas a azia, ela está presente nos dois? Nos dois. Exatamente. Então a azia, você pode ter a dor no estômago, onde o paciente normalmente diz, é a dor na boca do estômago. A região epigástrica, portanto. Então ele vai ter dor, ele vai ter azia, ele vai ter madigestão, ele vai ter o cheio, olha, eu sinto o cheio. Eu como um pouquinho e fico cheio, exatamente porque ele não processa bem a digestão dos alimentos, pelo fato do estômago estar inflamado. Então ele vai ter todos esses sintomas. Enquanto que na doença do refluxo, o que predomina realmente é a sensação do queimor retroexternal, que pode chegar até, por exemplo, a porção medial aqui do externo. Enquanto em alguns pacientes, é muito grave essas doenças do refluxo, esse conteúdo pode chegar até a boca, o paciente já chega dizendo, eu golfo, eu acordo à noite engasgado, tossindo, ele tem o refluxo noturno. Eu ronco, minha esposa está dizendo que eu ronco, ou aumentei o ronco. Então ele vai ter uma série de manifestações ou esofágicas, dentro do esôfago, como fora do esôfago. Então a doença do refluxo, ela tem o que nós chamamos de manifestações extraesofágicas. Isso não tem idade, né doutora? Não tem idade, então tosse, um pigarro, o paciente já chega fazendo isso, ele pode agravar a sua rinite, a sua otite, é um paciente que é asmático e tem a doença do refluxo, eles estão intimamente associados, a doença do refluxo piora o paciente, as crises asmáticas, até a questão da boca mesmo. O paciente pode ter aquela sensação de queimou, de língua queimada, eu tomei um, como se eu tivesse, o paciente refere, como se eu tivesse tomado um café quente e queimou a minha língua. O paciente pode ter alteração no esmalte dentário, de repente o seu esmalte, o seu dente, ele começa a apresentar uma pigmentação diferente, então você deve procurar o gastroenterologista. O excesso de azia pode ser também um sinal de que a gastrite está muito elevada, doutor? Ou a gastrite ou a doença do refluxo. Exatamente. As duas compartilham esse mesmo sintoma, que é o da azia. Já respondendo perguntas aí de telespectadores, tá? Vocês podem continuar mandando perguntas, tá bom? Que a gente vai responder aqui junto com a nossa especialista. E a gente fez um, tem um vídeo que a gente separou para compartilhar com vocês, junto também com a nossa especialista. Vamos ver, solta aí. Como o estômago funciona O estômago é um órgão essencial para a digestão. As células do estômago produzem ácido clorídrico, criando o ambiente perfeito para a pepsina, uma enzima digestiva que quebra as proteínas dos alimentos em cadeias muito pequenas. Tão pequenas que quando elas chegam no intestino, elas conseguem ser absorvidas e vão para o nosso sangue, nutrindo todos os órgãos do corpo. Mas esse ambiente ácido pode ser muito perigoso até para o próprio estômago. Por isso, ele arranjou um jeito de se proteger, produzindo um muco que impede que as paredes do estômago sejam destruídas pelo ácido. Bom, se tem muito ácido, ele pode destruir a camada de muco e entrar em contato direto com as células, provocando lesões na região. Mas até se o ácido está em quantidades normais, ele também pode destruir a parede gástrica, caso algum outro fator retire o muco protetor. Essas alterações na mucosa gástrica desencadeiam uma inflamação local, que é a gastrite. No começo, a inflamação ajuda o organismo a consertar as alterações que se instalaram. Mas com o tempo, a história muda. A inflamação vai lesionando a parede do estômago e alterando as células presentes ali, o que favorece o desenvolvimento de úlceras, que são feridas na parede do estômago e até câncer. A gastrite muitas vezes é assintomática, você nem sente. Mas em alguns casos ela pode gerar dor de estômago intensa, azia ou queimação, sensação de estufamento, perda de apetite, náusea, vômito ou até presença de sangue nas fezes e no vômito. A causa mais comum de gastrite é, sem dúvida, uma bactéria, a Helicobacter pylori, ou H. pylori, que é responsável por cerca de 80% dos casos de gastrite no Brasil. E se você está pensando que é a H. pylori que estava no caldo de bactérias que eu falei lá no início do vídeo, você pensou certo. Essa história absurda revolucionou o conhecimento sobre a gastrite. Mas os médicos australianos Barry Marshall e Robin Warren resolveram pesquisar essa doença mais a fundo. Eles retiraram um pequeno pedaço de estômago dos seus pacientes que tinham gastrite e observaram no microscópio. Ali havia uma bactéria em formato de S, a tal da H. pylori, que os levou a sugerir que essa bactéria era a causadora da gastrite. A descoberta de que a H. pylori causava gastrite mudou completamente o entendimento da doença e do tratamento. Ao invés de fazer uma cirurgia tão agressiva que retirava parte do estômago, um simples antibiótico podia resolver o problema. E uma das consequências mais sérias é a deficiência de vitamina B12, que antes era absorvida justamente no estômago. Sem ela, o metabolismo das células fica prejudicado e danos no DNA começam a acontecer. Tá aí, gente. Não dá pra gente passar o vídeo todo, mas aqui a gente já vai esclarecer muita coisa com a nossa doutora, nossa especialista. Primeiro, uma pergunta que a gente estava aqui recebendo dos telespectadores. Um abraço pra Maria de Jesus, que diz que está acompanhando o nosso programa e acompanha o programa todos os dias. Ela está perguntando se a gastrite ou o refluxo pode causar câncer. Acho que é uma pergunta bem comum em consultório, né? É muito comum, muito comum. E eu acho interessante essa dinâmica do programa, da gente responder as perguntas do público, porque se torna um meio de informação. Com certeza. E é uma coisa que eu acho que é necessária a informação. Então, começando, respondendo a sua resposta, sim, pode acontecer. A doença do refluxo, o ácido volta para o seu esôfago. As células do esôfago, elas não estão preparadas para receber esse ácido. O estômago, como foi dito no filme, sim, produz uma quantidade de ácido clorídrico, mas as células estão protegidas pela camada de muco. O esôfago não tem isso. Então, esse excesso de ácido que volta para o seu estômago, ele vai inicialmente provocar uma inflamação, depois pequenos ferimentos que nós chamamos de erosões, e a persistência desse sintoma, a persistência da doença quando não bem tratada, pode levar a uma condição que nós chamamos hoje de pré-neoplásica ou pré-cancerosa, que é o esôfago de Barrett. É quando já houve uma transformação dessas células pelo fator da agressão recorrente e as células do esôfago, que são chamadas de células escamosas, então elas sofrem uma transformação para se proteger daquele ácido. Então, quando há essa transformação para as células metaplásicas, então se instala o que nós chamamos de esôfago de Barrett, que é uma condição pré-cancerosa, que se não tratada, pode sim evoluir para o câncer de esôfago. É uma situação pré-cancerosa que pode... O esôfago de Barrett, exatamente. Então, o esôfago de Barrett, ele suja a partir dessa recorrência do ácido no esôfago, quando não bem tratado, e o paciente com doença do refluxo, muitas vezes ele joga apenas no remédio a responsabilidade de ficar curado da sua azia ou do seu refluxo. Nós sabemos hoje que a doença do refluxo, o tratamento, ele é medicamentoso, mas também há uma mudança nos padrões e no estilo de vida da pessoa. Se você não perder peso, não adianta. A doença do refluxo, ela está diretamente relacionada ao seu peso. Então, muitas pessoas dizem, ah, eu engordei na pandemia 5, 6 quilos, chego no consultório, reflito, não tinha azia antes. Eu pergunto, você aumentou quantos quilos? Ah, doutor, eu aumentei 8 quilos, 10 quilos, aí apareceu essa azia de você. Você vai ter que perder novamente esse peso, porque senão, quando você terminar o remédio, novamente vão aparecer os sintomas. Então, tem que estar aliado. Tem pergunta de tudo aqui, doutora. Tanto de remédio, como também de gastrite nervosa. Um abraço também para o seu Portela, que está acompanhando a gente. Ele está perguntando se a gastrite e a gastrite nervosa é a mesma coisa e como resolver esse problema. Nós, médicos, às vezes, na tentativa de explicar, muitas vezes ao paciente, a gente acaba criando situações difíceis. Não existe gastrite nervosa. Não existe, doutora? Não existe. Nós temos vários tipos de gastrite. Nós temos a gastrite anantematosa, nós temos a gastrite atrofe, nós temos a gastrite altimune. Mas esse termo gastrite nervosa foi criado por médicos para explicar uma coisa que é muito simples. Toda situação de nervosismo, de estresse que a pessoa passa, nós produzimos um hormônio chamado cortisol e adrenalina. Então, esse hormônio, uma vez na circulação, ele causa uma série de efeitos na pessoa. No estômago, ele aumenta a produção do ácido clorídrico. Então, ele vai, vamos dizer assim, exacerbar uma coisa que o paciente já tem. Vai tornar o paciente mais sensível. Então, muitos pacientes, às vezes, nem têm gastrite. Mas vem o sintoma do estresse, do nervosismo, ele sente logo uma dor de estômago. Alguns pacientes, não é o estômago, é o intestino. Ele, doutora, corre louco para o banheiro. Tem uma diarreia. Então, a ansiedade, o nervosismo, produz uma série de sintomas que não são doenças, que não são patologias. Então, o nervosismo, ele vai exacerbar, vai tornar você mais sensível à presença do ácido clorídrico. E por isso mesmo, quando o seu órgão de choque é o seu estômago, aí você vai ter a dor, a zíase. Mas, muitas vezes, você faz a endoscopia desses pacientes e eles não têm absolutamente nada. Então, são quadros de espépticos que são agravados pelo estresse ou pelo nervosismo. Que coisa, doutora. Olha só. Sua pergunta, Nanda, que você ia fazer aqui para a doutora? Semana passada, eu estava com a garganta inflamada, fui no médico, ele passou os medicamentos. Toda vez que eu termino de tomar, o medicamento vem aquela queimação bem grande, como se estivesse queimando mesmo a garganta. E aí, doutora? É, o sintoma de refluxo. Refluxo, né? O sintoma de queimação na garganta, então o paciente fica com o pigarro, a sensação que tem algo enganchado. Toda vez eu sinto algo enganchando aqui, eu tenho que ficar tossindo, esparrando para ver se eu melhoro. São sintomas do refluxo, que muitas vezes são diagnosticados em primeira mão pelo otorrino. Então, pelo fato dos sintomas que estão na garganta, ele vai ao otorrino. O otorrino faz então aquele exame chamado de videolaringoscopia, onde ele vai ver que tem já aquela vermelhidão na garganta, ele vai lhe dizer, ó, você tem refluxo. Muitas vezes os próprios colegas já passam medicamento, né? Que nós chamamos hoje de inibidores de bomba de próton ou IBPs, que nós temos vários no mercado. Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, tantos outros. Mas o que é importante é que tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar a sua alimentação, tem que ter uma atividade física e tem que emagrecer. Senão a doença do refluxo não vai passar. Você vai continuar com o seu pigarro. Uma segunda-feira maravilhosa para você que está nos acompanhando, esclarecedora. É uma virada de chave para a sua vida, para você que sempre reclama, que está sentindo esses sintomas e que não procura uma melhora. A Maria Rita está perguntando se o refluxo causa enjoo e a gente tinha outra pergunta aqui, está aqui. O Santana também perguntando se o omeprazol realmente funciona. Duas perguntas, doutora. Não, dos sintomas da gastrite, pode ser sim. O paciente sente o cheio, o paciente sente náuseas, pode vomitar, também é um sintoma. Mas o que é importante a gente entender é que nós temos dois tipos de, se a gente for falar assim de uma classificação, mais, vamos dizer, em primeiro, em termos de sintomas, de aparecimento dos sintomas, nós classificamos a gastrite aguda. Aquela que você exagerou no álcool, bebeu demais, no outro dia você está com dor de estômago, azia, cheio, náusea, vomitar. Foi provocado pelo excesso de álcool, então é um sintoma que apareceu repentinamente. Nós chamamos de gastrite aguda, tá? E a gastrite crônica é aquela que é mais insidiosa, ela vai aparecendo aos poucos, começa com a dorzinha, que vai aumentando, um azia, um cheio, que demora um mês, dois meses. Então essa é a gastrite crônica, é essa a gastrite que nós devemos nos preocupar, porque alguém também perguntou a respeito do câncer gastro. Então nós temos hoje o que nós chamamos de cascata de pelaio e correio, que são dois grandes estudiosos, em que nessa cascata a gente vê o quê? Que essa gastrite atrófica, não tratada, não acompanhada, ela pode desenvolver o que nós chamamos, essa cascata em que de inflamação vai para a atrofia, dessa atrofia ela vai apresentar uma metaplasia, que vai apresentar uma displasia e chega até a neoplasia, que é o câncer gástrico. Então é muito importante que o gastroenterologista acompanhe o paciente, nesses casos de gastrite crônica, para que a gente tenha certeza que o paciente ficou curado. E gastrite é para você ficar curado. É para ficar curado. Se você não ficar curado, se tem cura ou não, doutor. E a principal causa da gastrite crônica no nosso meio ainda é o Helicobacter pylori, que é essa bactéria que foi colocada aí no vídeo, né, graças a esses dois grandes cientistas, né, o Warren Marshall, hoje nós sabemos que a principal causa não só da gastrite, mas da doença ulcerosa péptica, é a presença do Helicobacter pylori, que é esse H. pylori, doutora? É uma bactéria, é uma bactéria que foi descoberta, né, por esses dois cientistas e que elas, uma vez adquiridas, né, e a transmissão dela normalmente se dá através de alimentos contaminados, água, frutas, verduras. A mão saiu do banheiro, esqueceu de lavar a mãozinha, cumprimenta alguém, você vai transmitir para essa outra pessoa, ou esqueceu de lavar a mãozinha, pegou uma bolacha, leva a boca, então você vai se contaminar com a bactéria. É uma transmissão, né, que pode ser oral-fecal, oral-oral, é através da água e dos alimentos. Uma vez no seu estômago, então ela vai fazer o quê? Ela vai destruir aquela camada de muco. E então ela tem acesso, afastada a camada de muco, através da produção de enzimas que ela produz, então ela vai provocar um desequilíbrio. Veja que o ácido clorídrico, ele está ali em equilíbrio com o nosso estômago. O que que causa a afastada, doutora? É exatamente a contaminação, a nossa contaminação. E ela chega no estômago e vai levar esse desequilíbrio, né, destruindo a camada de muco, acessando as células produtoras, né, de ácido e assim provocando esse acesso do ácido diretamente à célula, levando a esse processo inflamatório, que cronicamente poderá chegar até o câncer gástrico, na dependência tanto dos fatores genéticos, como na recorrência dos sintomas. O H. pylori tem cura? Tem cura. Então nós temos tratamentos maravilhosos, né, todos os consensos do H. pylori, ao longo dos anos, nós estamos já no quarto consenso, mostra um tratamento, antigamente de 7 dias, agora de 14 dias, em que o paciente fica absolutamente curado daquela bactéria e, portanto, da sua gastrite. Mas muitas vezes os sintomas que o paciente tem de dor, de azia, de cheio, pode não ser da doença, da gastrite ou do H. pylori. Isso eu digo, gastrite que você nunca cura, que você trata a bactéria uma vez, duas vezes, três vezes e nunca fica bom. Então, é importante consultar o especialista, porque nós temos doenças do intestino, de inflamatórias, que quando atinge a parte alta do intestino delgado, do odeno de jejum, esse paciente vai ter os mesmos sintomas da gastrite. Olha só. Como é o caso, por exemplo, da doença de Crohn, que é um dos diagnósticos diferenciais mais importantes que nós temos no paciente, com a gastrite que nunca cura. Então, procure seu gastro. Por exemplo, tem aqui uma úlcera no estômago, se é por conta da gastrite. Gastrite não vira úlcera, não é bem assim. Não vira, não. Às vezes as pessoas, olha, a minha gastrite virou, você tem uma predisposição para aquilo. A úlcera, ela pode ser medicamentosa. A gastrite também, então, uma gastrite aguda. Eu estou com a dor nas costas, eu tomei um ibuprofeno, animesulida, que você tem acesso, assim, às farmácias. Então, você toma sem prescrição médica, sem um protetor gato. No outro dia, você está com dor de estômago, azia, oxê, provocada por quê? Por aquele anti-inflamatório. Então, do mesmo jeito, se a sua sensibilidade for muito grande, aquele anti-inflamatório poderá também lhe dar uma úlcera. Então, é importante você usar um medicamento, seja prescrito pelo médico. Às vezes, a automedicação pode levar a prejuízos sérios. Eu trabalho, por exemplo, no hospital de urgência daqui de Terezina. Exatamente, em que a gente encontra muito gastrites ou úlceras hemorrágicas. O paciente já chega com vômitos de sangue no HUT, provocados, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, sobretudo o paciente 12, que é aquele que sente muita dor nas costas, e ele se automedica com vários anti-inflamatórios. Então, ele pode ter, então, essa úlcera que vai provocar essa hemorragia. Então, muito cuidado com anti-inflamatórios, eles estão na origem ou das gastrites ou mesmo das úlceras do estômago ou do adeno, que são as úlceras da primeira parte do intestino delgado. O que um não quer dizer que você tenha o outro, né, doutora? É. Se você tem úlcera, não quer dizer que você tenha gastrite. Se você tem a gastrite, tem que ter atenção. Exatamente, às vezes é só uma gastrite aguda, provocada por aquele anti-inflamatório, mas a depender da sensibilidade do paciente, ele já pode desenvolver diretamente, provocado por aquele anti-inflamatório, uma úlcera hemorrágica. Gente, tem muitas perguntas, mas aqui essa é super importante. Eu quero saber, ela está perguntando se tem algum alimento que faz mal para a gastrite e azia e refluxo, né? É o que a gente está falando aqui também. É, como eu disse, o estilo de vida você tem que mudar. Então, você tem que, por exemplo, ter um horário para as suas refeições. Tomar café, almoçar e jantar com calma e tranquilidade não é um luxo, é uma necessidade. Então, você tem que ter essas refeições em horários bem determinados. É importante que você não coma exageradamente. Então, tem paciente que toma um cafezinho muito cedo, vai almoçar uma hora da tarde, duas horas, então ele come copiosamente. Então, é importante que você fracione a sua alimentação. Então, várias vezes eu tomo café, eu lancho às nove, nove e meia, o almoço, eu lancho nove e meia. Então, você vai fracionar para você comer menos em várias refeições ao dia. A outra coisa que eu sempre digo aos meus pacientes é que o estômago não tem dente. O dente está na boca. Então, você tem que comer devagar, não coma correndo. Mastiga. Se mastigando bem os alimentos. Por que é importante mastigar? Porque a primeira parte da digestão se dá na boca. Quando eu mastigo, eu vou triturar aquele alimento. Eu vou misturar ele com a saliva. E quando ele chegar no estômago, eu vou dar menos trabalho ao estômago. Ele vai produzir menos ácido para digerir aqueles alimentos. Como disse o filme, em partículas menores, para que uma vez no intestino ele seja absorvido. Então, se você come rápido, não mastiga, a comida chega íntegra, inteira. Às vezes, o caroço de arroz, vamos falar assim bem claro. O pedaço de carne que não foi bem mastigado lá no seu estômago. Ele vai ter que dobrar a quantidade de ácido para poder fazer uma boa digestão. Então, não faça isso. Coma devagar, mastigando bem os alimentos. Não coma bebendo. É um hábito horroroso. Pronto. Já tinha pergunta relacionada a isso também. Se comer e beber não pode causar azia. É, causa azia. Não deve fazer isso. Você vai aumentar o volume com aquela água do conteúdo gástrico. Então, é bom você comer devagar, mastigando bem os alimentos. Eu digo sempre aos pais, aí você não vai ficar entalado, que o pessoal sempre diz. Mas eu vou ficar entalado. Não, se você comer devagar, mastigando bem o alimento, ele vai ficar envolto pela saliva que vai descer sem você ficar entalado. E aí, a outra recomendação é se tem gastrite ou tem úlcera, as frutas ácidas, os alimentos gordurosos, apimentados, condimentados, devem ser evitados. Então, você deve preferir carnes brancas, carnes magras, não fritas, nem alimentos gordurosos. A atividade física é fundamental. Tem gastrite, eu tenho úlcera, eu tenho doença do refluxo, eu tenho que manter meu peso. Está acima do peso, vá no seu nutrólogo, nutricionista, faça a sua programação alimentar. E aí, junto com a atividade física, alimentação correta, atividade física, você vai manter o seu peso e assim você vai tratar bem e ficar curado. Seja da sua gastrite, seja da sua doença do refluxo. É claro que, às vezes, a doença do refluxo, ela pode ser provocada por uma alteração anatômica, que aí não adianta a gente bregar com a anatomia. Genético não, não é, doutora? Não, aí é um defeito anatômico. O que é? A hérnia de hiato, que é uma hérnia que se forma, eu digo sempre, na boca do estômago, em que há uma, vamos dizer assim, é um afrouxamento do hiato do diafragma, fazendo com que aquele esfíncter que antes fechava bem a passagem da comida, a comida quando cai dentro do estômago, o hiato esofágico, com outros mecanismos anti-refluxo, fecham e impedem que a comida, o ácido, volte ao esôfago. Então, nos casos dos pacientes com hérnia de hiato, este vai haver esse alargamento. Então, a comida, o ácido, vai fluir facilmente. Então, eu não brigo com isso. É cirúrgico, a hérnia de hiato é cirúrgico. Mas todo paciente é um candidato à cirurgia? Não. Então, por isso você precisa de um bom cirurgião e de um bom gasto, para definir se você vai ou não ser operado. Então, nós temos hoje um exame chamado manometria do esôfago, que a gente lança a mão para ver se esse paciente tem uma atividade, uma contratilidade boa, a comida desce da boca até o estômago, do estômago até o intestino, não só pela força da gravidade, mas pelas contrações, as ondinhas peristálticas que vão empurrar essa comida até dentro do seu estômago. Se essas ondas não funcionam mais e a manometria vai mostrar, você pode até ter a sua hérnia, mas você não é um bom candidato à cirurgia, porque você vai operar e você vai ficar entalando. Aí vai precisar, às vezes, até de um suporte de dilatação. Nossa, doutora, é muita coisa, né? Muita informação. Muita coisa, muita informação, mas que bom que a gente pôde esclarecer algumas coisas aqui para vocês que estão nos acompanhando hoje. Doutora Jocely Santos, que é gastroenterologista, veio aqui nessa manhã de segunda-feira ajudar os nossos telespectadores a ter uma vida e uma melhor qualidade de vida. E o que ficou diante de todas essas informações é a importância de você, sim, praticar atividade física, ter um acompanhamento nutricional. É realmente, doutora, o estilo de vida que a gente leva. É o estilo de vida. A vida que a gente leva faz com que mude muita coisa na nossa saúde, no nosso dia a dia e convivência, né? Com certeza. A única recomendação que eu diria é não a automedicação. Teve uma pergunta se o omeprazol é bom. O omeprazol é bom, o pantoprazol é bom, o dexlanzoprazol, a vonoprazana, que é o top de linha hoje no tratamento da gastrite ou da doença do refluxo. Desde que prescrito por ser um médico, né? São medicamentos muito potentes, eles vão realmente inibir a produção de ácido dentro da célula parietal. Então, eles são muito eficazes. Mas nós precisamos de ácido no nosso estômago. E aí, a síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino pode vir, quando você abusa do omeprazol, que você não vai ter ácido em quantidade. Aí não vai ter resposta. Aí você, então, as bactérias, a primeira linha de defesa contra bactérias, fungos, vírus, que nós engolimos no nosso dia a dia, é o ácido. Então, você exagerando nesses medicamentos, você vai perder essa linha que é o ácido. Então, use com moderação, no tempo prescrito pelo seu médico, sem abuso do uso da medicação. Tá aí, gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Você sabe que a gente é sempre um prazer imenso poder receber você aqui.